Música Índio na metrópole Distribuição Columbia Pictures Television Versão brasileira BKS Assustado Respico mais dez Parece que Charlie está com uma mão boa, pessoal Dispense o comentário, Finney Está nessa ou não? O Rosbiff está mal passado? Senta aí, ninguém se mexe até terminar esta mão Cadê suas fichas, Charlie? Peguei umas paradas meio frias É, mas não agora Agora está até queimando os dedos Quer se decidir? Mulligan está com fome Estou pensando Estou pensando Eu vou Sabe o que eu estou pensando, Charlie? Que eu devia ter investido no Finney Me faça um favor, sim Sente em algum canto por cinco minutos Eu vou ficar bem Charlie Agora não Charlie Eu disse agora não Estamos sendo assaltados Ninguém se mexe Parado, polícia Olha ele O que está acontecendo aqui? Ah! Ha! 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 Achou! Ha! whereas We regrets Ha! Ha! Chalit, dá a sua arma. São quatro e oitenta. Olha aquilo, Chalit. Aquela fumaça saindo do terraço daquele prédio. Ah, sai fumaça de tudo que é terraço. Não, olhe bem. Debaixo daquela nuvem que parece a cara do Raymond Burr, são sinais de fumaça, Chalit. É? Por que não toma alguma coisa enquanto eu volto lá para recuperar o nosso dinheiro? Eu te garanto, eu já fui guia de campismo. Mais uma alufada dessas e começa um ataque índio. Abra logo isso, está me ouvindo? Abra isso! Abra logo essa porta, seu maluco de uma figa. Abra logo! O que é? O que está havendo? O último dos moicanos estará fora incendiando o meu terraço e trancou a porta por fora. Ele estava com pintura de guerra? Ele veio procurar o bisneto dele e de repente ligam para mim dizendo que o terraço está pegando fogo. Muito bem, fiquem todos para trás.